Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. E aí, minha gente, tudo bem com vocês, né? Começando aqui mais um vídeo. Tô descendo aqui na ladeira e olha essa paisagem linda lá atrás, minha gente, olha. E ali atrás de mim. Mas enfim, meus amores, eu tô indo pra cidade. Eu tô indo a pé, tô indo a pé. Deixa eu dizer pra vocês, eu vim com o Lucilda, tá certo? Aí quando a gente chegou aqui bem no finalzinho da ladeira, que a gente tava quase descendo a ladeira, ela lembrou que esqueceu o celular. Aí o que que acontece? Ela precisava do celular pra fazer umas coisas e diz que deixou o celular em casa carregando. Aí ela voltou pra pegar o celular dela, pra resolver as coisas dela, né? E eu disse, vai amiga, que eu vou caminhando. Eu vou fazer uma caminhadinha de vez em quando. Aí ela foi pra pegar o celular dela, tá certo, minha gente? E eu vim caminhando aqui, tá bom? Aí quando ela chegar, ela me pega e a gente vai pra casa. Pra casa não, vai pra cidade. Eu deixei José Otávio na escola, né? São oito horas agora da manhã. Deixei ele na escola e... Ana lá ficou com a minha, gente, tá certo? Então é isso, Brasil. Vai descendo uma moto aqui, eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Eu vou gravar aí. gente nós chegamos foi aí ó a gente tirou um dinheirinho extra né extra não né nunca é extra não nunca vai ter o dinheiro aí agora a gente vai olhar umas calças que tem na nojinha do 12 de 12 real meu gente umas curtinhas né amiga nós vamos olhar lá e eu vou gravando para vocês né durante oito e quarenta e nove mil tem um dentista dez esticado dez e meia por aí eu tenho que ir para casa para pegar a josé na escola aquela correria mas vai dar certo Deus quiser ali já tá olhando aqui né gente olha as calças eram essas aqui as masculinas eu pensava que ia dar para josé mas não dá não é pequeno ó mas tem um monte de cor bonitinho olha gente as calças aí tem elas femininas também a coisinha mais linda só que eu acho que elas são muito grande para na lá e aí eu vou olhar e vou ver se não tem mais olha 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 essa também é bonitinho tem um monte gente gente eu tô olhando aqui as cortinas ó também tem as cortinas tá não as corra mais linda ó a bolsinha a bolsinha olha a gente tem bastante Ariana nela e prova de causa tem uma coisa aqui na loja aqui na Lógica aí gostando tá olhando na obra aqui na casa né que tem bah claro sala pra janela e para portaู้mento já milha gente mas coisas opção Ele hoje tem uma gema não tem uma prova da janela na E aqui é o que? Essa azul é tão linda Ah não, não é a cortina não, essa azul não É aquela coisa de colocar no travesseiro Cortina de sala, aqui é aquela de sala Aqui é a que as colocam na sala, grandona Bonita mesmo De todo jeito, de toda coisa Eu não comprei as calças não Porque assim, não tinha que descer pra José E a que tinha pra lá, ela não achei bonita E assim, era bonitinha, mas Eu tenho uma amizadinha com o dono da loja E eles tinham postado umas tão lindas mesmo Tão perfeitas, sabe? Em descerradazinha eu já tinha vendido Aí eu não comprei as calças, sabe? Não comprei nada Aí Lucila comprou uma cortina E uma boelzinha pra cair Aí ela foi ali no caixa, né? Pagar quantos dias E eu vim aqui nas coisas pegar um negócio Aí minha gente, o meu só me entregou o dia anel Eu vim embora Aí quando eu cheguei ali, que eu fui olhar o nome do pacote O meu pacote, o nome do dia anel Deus, cadê o meu? Voltei pra trás, fui de novo no aplicativo dos colos Pra ver se eu não tava doido, se eu não tinha lido errado Porque ele chegou dia 13 Aqui Hoje é dia 16 Aí Fim chegada, voltei pra lá e fui pegar o meu pacote Acho que ele esqueceu de entregar no ceg Aqui, ó Os dois pacotes Gente, eu saí do dentista Ai, gente, eu não gosto de dentista Uh, segunda coisa ruim Mas enfim, eu saí do dentista Eu não gravei mais pra vocês Porque eu só fui ali Comprei Uma Uva E laranja Pra levar pra casa Vou mostrar pra vocês o nosso delicioso Tá vendo comigo aqui Bem, bem, ó A chandália Torou Torou, torando mesmo Ainda bem que eu já vou pra casa, minha gente Ó Minha chandália torada Por toda a chanela, gente Ó Minha fuleirinha, ó Então, já cheguei em casa Pra almocionar alguma coisa Não sei o que Eu cheguei em casa, gente Eu parei de gravar Porque eu fui na escola pegar a José São 11 horas, gente Amor de Jesus Cristo Vou já inventar ali um almoço Alguma coisa Mas peraí Ó, já chegou da escola, gente Né Mindo voz de tira Essa roupa e tudo mais Desce Eu vou lavar essas uvas, criança Uns coisinhas da cheinha, gente Tá tudo ali Olha que coisa Pra gravar pra vocês Mas, ó Eu só comprei uvas Bem vermelhinhas Lá vou eu Ó, bem madurinha Ei, Larinha Deixa aí Cinco reais Que é a caçinha E comprei laranja também Só que três por dois A laranja Eu só comprei seis laranjas E é isso Tá bem, minha gente? Ó, minha gente Já estamos em outro dia Ontem Me enchi de serviço Me enchi, me enchi Da minha gente Ai, não gravei mais pra vocês, não Tá, bebê Não tá num ninho desse Aí agora, gente Minha deu uma limpada no terreiro No alpento, né Que tá começando a limpar o terreiro agora Ontem Aí hoje eu vou rastela E apanhar o resto Aí quando ele chegar do trabalho É Ele vai rastela Aí limpando Eu vou rastela no resto Até limpar o terreiro todinho O alpento Tá certo? Então vamos Queria tá ali, ó Derramar comida no chão Ó, Jesus A outra tá aqui Ela acabou de chegar da escola, gente Ó, são três horas e pouco E é isso Vamos pro terreiro Rosinha do deserto Ó, gente Tá seco a bichinha Tá nascendo mais Daqui nada ainda Eu penso que aqui é florzinha Mas eu acho que é foio Uma hora eu penso que é flor Outra hora é foio Não sei Mas tá nascendo mais foiozinha Aí, ó Só Como não chegou tarde ontem Só deu pra limpar esse pedacinho Aqui, minha gente Ó Aí, ó Vou rastelar Juntar pra poder Tirar daqui, né Aqui também Ei Ô, Gisele Aqui Aqui na frente, gente Eu quero tirar essas pedras ali Que foi do De dentro de casa Que quebrou pra poder Tirar o batendozinho, ó Eu quero tirar isso aqui tudinho Aí Rastelar isso aqui tudinho, ó Só limpar essas partes aqui Eu disse pra você Ele chegou tarde O serviço nem foi o que deu pra fazer, ó Limpar ali também Ali E vamos rastelar Aqui a chupando seriguela, minha gente A outra ali Nas acelerolas Minha gente Muita gente fala que eu uso Só a brusinha e calcinha Lá Não uso muito short Essas coisas, minha gente Pelo amor de Cristo O calor que tá fazendo aqui, rei Sei não Tô tendo calor demais, minha gente Até eu só pudesse Eu tava assim também Mas enfim, ó Nós estamos aqui nos pés de seriguela Tá começando a madrugada seriguela Agora Agora o pé da acelora, meu filho Deu uma chuvinha aqui, ó É na hora que vem água, ó Entende? Coisa mais linda A gente tá por aqui, minha gente Olhando aqui as coisas Tô passando rastelho de macia Pra poder rastelar Olha Tamanho Rastelar ali Coisa linda, gente Olha Vamos encontrar aqui, minha gente Juntando mato Ó Aí Tem uns que sempre tem Porque ontem Choveu Né? Aí Olha os cabelos Aí Sempre enterro Um matinho É outro E é horrível Tirar, minha gente Tô aprendendo com a mão mesmo Que eu não tenho uma pá É, não é bom que o catuço Que fique enterrado, né Não? Aí tô aqui juntando, ó Já é quatro horas O tempo não passa Nem voa Deus me livre Muito rápido Aí, gente Eu tô aqui Juntando lixo Com a paciência Que Deus me deu Juntando, minha gente De lixo não De mato Esse é um lixinho É outro Aí tô aqui Juntando, ó E é isso Vamos juntar Minha gente Que já foi Foi anoitecer Você acredita E Eu não entendi Quase nada Batei uma preguiça Eu deixei lá No homem aqui pra vocês Aí Mas Ainda não chegou Gente Já tá, ó São seis e um pouquinho Da noite aí Dele não chegou Não chegou, né Acho que tá há algum ano De horto, não sei Não chegou ainda E Eu tô aqui fazendo Minha janta, minha gente Deixa eu mostrar pra vocês O que é que eu vou fazer De janta hoje Olha, aqui já coloquei No fogo Ela tá na pressão Já pegou Ainda uma rabotei, ó Tô cozinhando uma costelinha Tá certo Que eu pedi pra Lu trazer Ela foi Ontem pra de barbalho Pedi pra ela trazer Essa costelinha Acho que foi Eu tô falando Tonto, ó Eu não sei nem que dia Foi mais Mas enfim Aqui Eu tô cozinhando Macaxeira, gente Que eu vou pegar O caldo dessa macaxeira Não, vou pegar a macaxeira Com o caldo dessa costela Vou botar no liquidificador Fazer um caldo Vou fazer uma mistura E vou gravando pra vocês Vocês vão ver Aí aqui eu tenho um cuscuz, gente Eu morei muita massa Depois que eu fui ver Aí eu vou pegar essa massa Vou cozinhar hoje O resto que sobra Eu guardo na geladeira Pra fazer um cuscuz amanhã Tá certo E essa panela aqui Foi o do almoço de hoje Então tá aqui, ó E quando eu tirar a pressão Da panela E for cozinhando aqui Eu vou gravando pra vocês Amanhã tá ali, gente Ela vai dar um limpa Na casa dela aqui, ó Certo E já tá terminando Tá ali terminando, ó E aqui eu só limpei aqui Ô, minha gente Cadê a coragem da pessoa Aí as meninas chegaram aqui Aninha, Lucilda, Lucélia, Diva Maciel, mãe Tá, aí chegou todo mundo Aí eu comecei uma conversa Ó, me esqueci do terreiro aí, ó Aí ficou assim Adeu pra mais um dia Mas, ó Chegou a gente que nós tava comendo Ih, minha gente Olha só Aí eu comecei a rastelar aqui E me aquetei mesmo, ó Aí eu comecei a rastelar ainda Conforme de manhãzinha Se Deus quiser Eu termino de rastelar E nem eu Comece a limpar, minha gente Começa não Tá terminando limpar, né E é isso, minha gente É o caixinho de banana Aí eu vou Dar uma ajudinha amanhã ali agora E depois eu graça As macaxeiras ficaram prontas, minha gente Ó Eu coloquei aqui pra esfriar Eu vou tirar esse talinho de beck E tem esse talinho que fica aqui, ó Eu vou tirar o talinho Tá certo Pra ficar só macaxeira E... Nossa, foi lá no caixinho Eu já tava foi lá, minha gente Então é A cor que tá O Jesus É Ficou paciente Não dá certo, né O importante é que as medidas Que são feitas E gostosas E tá aí, ó Né E é isso Vou deixar um bom tempo aí Daqui a pouco eu já posso falar Tá com mais ou menos uns 5 minutos Seu cimento Vou esperar mais ou menos uns 10 minutos Seu cimento e ele acha que fica pronto Pra... Ficar cozinhadinho, né, gente Ó Tá vendo que cozinhou a costela Aliás, cozinhou não Que eu nem olhei Eu vou olhar aqui, gente Se cozinhou Se cozinhou, ó Aí agora eu vou pegar só o caldo dela Não tem todo o caldo Vou bater no liquidificador Junto com aquela macaxeira Essa receita foi no que fez ontem Na casa da mãe Disse que era gostoso E eu decidi fazer aqui em casa Tá certo? Eu pedi a mãe Ela como é que faz Ela me explicou E eu fazendo assim, ó Com costelinha, minha gente Olha Hum Meu já chegou Tá lá na varanda com as crias Eu tô aqui fazendo a gente Certo? Eu vou já colocar o cuscuz no soco também Ficou assim, ó, minha gente Tá macaxeira O caldo tá embaixo Aí eu coloquei um temperozinho Um pouquinho de sal Eu testei o sal Ele tá assim Um pinho de sal Agora eu só vou juntar tudo aqui, né E colocar no liquidificador E bater Ó, minha gente Eu já bati, ó Ei, não Desça daí Viu, dona? Aí, ó Ficou assim Eu quis mais grossinho Tá certo? Agora eu tô deixando Dar só uma Uma fechurazinha aqui No fogo Rapidinho E, ó Ainda sobrou um caldo Aí aqui eu coloquei O cuscuz no fogo já Também, ó Agora tá quase ferendo E eu já apagar, gente Eu nem tomei nem banho ainda Mas, gente Eu já vou apagar o fogo, né Como a macaxeira tava cozinhada Que ela tava cozinhada Tá tudo ok, né Então foi só pra dar Nem ferver, ó Eu já experimentei Tá uma delícia, gente Muito gostoso Apagar aqui o fogo Ó Aí Esse aqui também já apaguei o fogo Olha o tanto indicado que ficou Na costela E o cuscuz tá aqui Falta só o cuscuz pra gente jantar Se alguém me pergunte Não Eu não vou fazer arroz Olha, gente Minha cara manchada Fica uma cara mesmo Será possível? Eu não vou fazer arroz Tá certo, minha gente Eu vou fazer só o cuscuz mesmo Com isso ali que eu tô preparando Parece que falta só o cuscuz Não vou fazer arroz Esse vai ser a janta de hoje Né Eu sei que tem muita gente que diz Que não é bom comer cuscuz de noite Essas coisas do tipo Mas É Creio que não seja bom todo dia Né, gente Então uma vez em outra Eu acho que De comida que eu fiz Acho que essa é uma das primeiras vezes Que eu fiz cuscuz de noite, gente Que eu não tenho muito tempo Fazer cuscuz de noite Eu gosto de ir de um almoço Por exemplo Um cuscuz com uma carninha de galinha Cozinhada e tudo Cuscuz com Costela Ai, delícia Cuscuz até com peixe frito É delicioso demais Cuscuz dá certo com tudo Ai, hoje eu vou fazer assim mesmo Jantar vai ser isso aí hoje Falta só o cuscuz ficar pronto E é isso Então vamos que... Gente, ficou pronto E olha como ficou Ai, gente Tá tão gostoso Hummm Minha costelinha Eu peguei esse daqui Ai, eu tô ali conversando Com meus tios Eles também já provaram Eles que tão bom Tá uma delícia Graças a Deus Então é Essa partinha aqui As gordurinhas que eu gosto Olha, gente Ai, nem eu tô ali conversando Com meus tios Eles já comeram Nem eu não jantar ainda não E eu vou comer Que eu não sou besta Vou jantar, minha gente Agora eu vou tomar essa aqui Pra nós comer E aí E aí E aí